Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de briga de heróis aqui no canal, pessoal! E hoje estamos aqui para fazer a briga entre o dragão versus o dinossauro, né? Que é o Fim Fan Fun versus o... dinossauro demônio, eu ia falar dragão demônio. E hoje, pessoal, eu estou aqui do lado direito, como de costume já, né? Eu estou utilizando hoje o Fim Fan Fun, o dragão do mal aqui, ó. E o Foxy Gamer que me ajuda a fazer essa série, como ele é muito viciado e muito apaixonado por dinossauro, ele resolveu ficar com o dinossauro demônio. Se apresenta aí, Foxy Gamer! Fala, pessoal! Quem fala, Foxy Gamer? Tudo bem com vocês? Muito bem! E hoje, essa briga aqui vai ser demais e sabe por quê? Por quê? Porque hoje eu estou finalmente com um controle aqui que o amigo meu me cedeu aqui o controle dele. E aí, que agora o Foxy Gamer, a partir desse vídeo aqui, ele vai perder todas as batalhas. Vai perder todas, Foxy Gamer. Todas. Eu sou um dinossauro ninja, olha para mim como que eu faço. Diga aí. Realmente, é um dinossauro que se acha que é um cachorro, né? Você deixa ele parar ali e ele começa a fazer a animação de cachorro e osso, né? Nunca vi isso aí. E bom, vamos direto aqui para a batalha, né? É só avisar aqui para quem é inscrito novo aqui no canal ou está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal. Desce um pouquinho a tela e se inscreve. Olha lá a animação que eu falei, roendo o osso ali, ó. Desce um pouquinho a tela, se inscreve aí no canal porque vai ter muitas brigas legais aqui no canal de heróis, de dinossauro, de tudo quanto é coisa que vai acontecer aqui. Essas coisas doidas aqui que é só eu e o Foxy Gamer que faz aqui. Meu Deus do céu, essas coisas são muito legais, né não, Foxy Gamer? Sim. Vamos lá, votem aí nos comentários quem vocês acham que vai levar essa briga, o dinossauro demônio ou o Fim Fan Fun. Ou podem escrever também dinossauro ou dragão, né? Como vocês preferirem. 3, 2, 1, valendo o primeiro round. Lembrando que é melhor de 3 pontos. Toma seu dinossauro vermelho do mal. Já estou perdendo. Já estou perdendo? O que será que está perdendo? Você já está com o coração a menos, cara. E você também. Agora eu tenho controle. Agora dá para mim, ó, controlar a minha vitória. Olha só que piada véia. Desde o primeiro vídeo eu vou vingar minhas mortes. Vai vingar sua morte? Você nunca morreu, cara. Você ganhou todos os vídeos. Agora chegou a hora de eu ganhar todos. Ó, estou te socando com esse dragão bombado aqui. Esse dragão bombadão. Já já eu vou ficar gigante para te dar um pau gigante. Você não vai dar uma chinelada em mim com esse pesado? Eu vou te dar vários chutes na bunda, assim, grandão. Vou chutar você. Vai chutar eu que nem um fomeguinho? Sim, senhor. É isso mesmo que eu vou fazer. Ou vai esmagar eu que nem uma barata? Você está com medo, Foxy Game? Está com medo? Está com medinho, é? Está perdendo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que eu estou levando dano? Toma, bola de fogo. Bola de fogo. Bola de fogo. Não! Bola de fogo. Estratégia de bola de fogo não deu certo. Deu aí, pessoal. No primeiro round, o dinossauro demônio com Foxy Gamer. Agora eu estou começando a jogar bem. Até que com o controle você está perdendo. É, né? Deixa eu resetar os seus corações para a gente começar o novo round. Vamos ver quem vai ganhar. Você está achando que você vai ganhar, é? Pode ir tirando esse cavalo da chuva que você não vai ganhar. Eu vou. Olha, sou um dinossauro ninja. Mesmo assim, você não vai ganhar, cara. Vamos lá, pessoal. Vote em, novamente, Finfamfum ou dinossauro demônio. 3, 2, 1, valendo. Raio da morte. Raio da morte. Raio da morte. Está vendo? Eu te fritei com a minha labareda do mal de fogo. Só tirei um coração, mano. Só tirou um coração. Deu aí, pessoal. No segundo round, o Finfamfum com a sua labareda de fogo. Está empatado um a um, Foxy Gamer. Está achando que eu vou dar boi para você? Não vou dar mole, não, cara. Se prepara aí. Se prepara aí. Está preparado? Sim. Tem certeza? Sim. Então vamos ver. Vamos ver, então. Vote aí, novamente, nos comentários, pessoal. Dinossauro demônio, Finfamfum, 3, 2, 1. Está valendo. Ele está vindo me morder. Não, não me morde. Não. Calma, dinossauro. Eu não quis respeitar você. Desculpa, cara. Mas você não é meu dono. Meu dono é o garoto da luta. Não, desculpa eu aí. Não me bate, não. Então por que você me mata no segundo round? Ah, não sei. Eu tinha que vencer. Desculpa aí, mano. Oh, não me bate, não, velho. Está empatado. Não, me bate, não. Está empatado. Sabe por que? Se você me bater, eu vou fazer isso aqui. Bota a bola de fogo na tua cabeça. Agora eu vou te dar um mu. Vou te dar um soco na sua barriga, Dinossauro. Mas está empatado ainda. Toma um soco na sua barriga. O dragão conseguiu vencer. Deu aí no terceiro round, pessoal. O Finn Fanfum, o dragão do mal. Não, não é do mal não, pessoal. Não tem nada do mal aqui. O pessoal é do bem, tá? E eles só estão brigando porque deu alguma coisa errada. Deu uma treta aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é a história desse vídeo aqui? Sabe qual é o motivo dessa briga? É porque você comprou um sorvete e você não queria me dividir. Exatamente, ó. O Finn Fanfum, ele comprou um sorvetinho. Aí o seu parceirinho, Dinossauro, tranquilinho. Parece um Dinossauro Rex mesmo, né? Aí ele falou, me dá um pedaço. Aí ele falou, não, não vou te dar um pedaço, não. Aí pronto, começou a briga. Aí começou a briga. Aí quem ganhar vai ganhar o sorvete. Quem ganhar vai ganhar o sorvete, né? Vamos lá, pessoal, novamente. Oi? E ainda de morango. De morango? Eu acho que é de baunilha, hein? Vamos lá, pessoal. Novamente votem aí nos comentários. O que vocês acham que vai levar essa briga? O Dragão Gigantesco, que agora eu vou lutar com ele grande. Ou o Dinossauro T-Rex ali, o Dinossauro Demônio. Tá preparado, Fox Gamer? Sim! Será que você vai me vencer? Sim! Eu acho que não. 3, 2, 1, valendo! Ih, nem pega minhas bolas de... Nossa, ficou pior. Caraca, pessoal, ficou pior ainda com ele grande. Mãe! Deu aí. Calma, Fox Gamer, calma aí que senão vai estourar o round, tá? Fica calmo, relaxa. Deu aí, pessoal. No quarto round, o Dinossauro Demônio está empatado 2x2 aí. E agora, como é melhor de 3 pontos aqui no nosso canal, quem ganhar o próximo round vai ser o grande campeão. E eu acho, na minha humilde... 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 Humilde não foi humilde. Na minha humilde opinião, eu acho que quem vai ganhar vai ser eu, Raposa Verde, com o Finfamfum. Não, vai ser eu. Vai ser você? Sim. Será mesmo? Eu sou um cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata? Aqui, ó. Vamos ver então, Fox Gamer. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like da hora aí pra nós. Não esquece não, hein? Aqui, ó. Volta aqui, Lanchê. Volta aqui, você vai ver agora. Eu vou te estraçalhar no meio aqui com o meu dragão voador. Sabe o que eu vou fazer? Fala aí. Eu vou comer sua asa. Diga aí. Você não vai mais poder voar. Eu vou sim, cara. Você vai ver. E vamos lá, pessoal. Chega de enrolação. Vote aí nos comentários quem vocês acham que vai levar essa briga. Dragão ou dinossauro? 3, 2, 1. Valeu. Toma. Toma seu dinossauro do mal. Não! Ganhei, Fox Gamer. Eu disse que eu ia ganhar, cara. Agora eu vou correr de medo. Olha lá minhas bolas de fogo. Eu ainda estava voando ali. Deu aí, pessoal. Nesse vídeo legal demais foi o dinossauro. Foi o dragão, o Fim FanFum, que conseguiu levar esse vídeo. Sempre quando alguém ganhou, você falou que perdeu. É, porque eu me confundo. Meu cérebro começa a dar uns panes assim. Começa a ficar doido. Deu aí, pessoal. Nesse vídeo, o Fim FanFum, o dragão verde aí, voador, que fica gigante. Ele foi o campeão dessa briga. Quase que você ganhou. Ficou só com o coração. Porque eu estou começando a jogar bem. Então isso significa o quê? Que a batalha foi muito disputada. E bom, pessoal. Hoje, nesse vídeo, não vai ter sugestões para vocês votarem. Porque, acreditem ou não, a gente já tem várias sugestões para a gente fazer para os próximos vídeos. Então, por enquanto, as sugestões vão ficar, digamos, pausadas assim. Mas elas vão voltar aí nos próximos vídeos, né? Fox Gamer, deixa eu controlar o meu personagem aqui, cara. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e compartilha com os seus amigos essa briga legal para ele assistir também, né? Assistir esse vídeo legal. Muito obrigado. Passe lá também no canal do Fox Gamer. Eu ia esquecendo de falar isso. Passe no canal do Fox Gamer e se inscreva lá. Ele tem vídeos legais também no canal dele, né, não, Fox Gamer? Sim. Sim. Você não pode falar. Sim. Sim. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!